Olá meus amigos, bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui com o meu querido Alelo, o nosso guia aqui na Turquia, que vai-nos explicar que bairro é que vamos visitar hoje, porque hoje vamos visitar dois bairros, não é Alelo? Sim senhor, hoje agora Fenhar e Balata, nós estamos visitando o Balata agora, a sede da igreja ortodoxa, e mais as escadas coloridas, e as prédios coloridos, para a malta instagramer que gosta de tirar fotografias com casas coloridas, este é o bairro ideal, e depois a seguir vamos ver outro bairro importante também da cidade, Galata, onde tem Torre de Galata, ok, que também é uma zona turística, que tem muitos restaurantes também, e que dá para ter uma vista panorâmica mesmo no cimo da torre, é isso que nós vamos ver hoje durante o vídeo, por isso deixem estar aí, até já. É isso aí meus amigos, este vídeo vai ser sobre estes dois bairros típicos da cidade de Istambul, mas primeiro, como estão a ver, vamos visitar a igreja ortodoxa, a catedral dedicada ao mártir cristão, São Jorge. Vamos começarmos a visita pelo bairro, ali vieres-nos mostrar aqui algo que olha, eu desconhecia completamente, a sede, a casa-mãe do mundo ortodoxo é aqui em Istambul, a pensar de Galata, muito, porque há como há muitos países, como há Grécia, como há Rússia, países com muito mais igrejas ortodoxas e com uma cultura muito mais religiosa ortodoxa, eu pensei que fosse por aí, mas não é aqui, aqui é a sede, é como se fosse o Vaticano. Sim, o Vaticano do mundo ortodoxo, eles já têm três igrejas mais importantes, Atenas, Moscou e Istambul, e para dizer que Istambul tem mais importância, eles usam uma palavra em latim, primum inter pares, quer dizer que primeiro entre os iguais, quer dizer que todos são iguais, mas esta igreja é mais igual do que as outras. As outras, e aqui vive o chefe, Bartolomeu, 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 é o representante máximo, patriarca, patriarca do mundo ortodoxo, está a viver aqui, uma pessoa muito modesta, mas vem quando cruzamos com ele. Portanto é assim, se vier em Istambul, eu acho que é um ponto importante para ser visitado, obrigado, obrigado ali. Bem, vamos deixar a parte histórica e cultural para trás e começarmos em movimento para a parte mais colorida do bairro de Balat. E a verdade é que nós aproveitámos toda esta cor para tirarmos fotografias, o grupo todo esteve com algum tempo disponível também para tirar os seus retratos e para observar que isto é um bairro realmente diferente de toda a cidade de Istambul. É aqui que se concentra alguns cafés populares, algumas galerias de arte que coabitam na perfeição com as mercearias tradicionais locais, as sinagogas e também com a comunidade judaica. Bem, meus amigos, vale muito a pena Balatantique, é assim que se diz, Balatantique, é o nome deste café que fica nestas escadinhas aqui cheio de cores, que vocês podem visitar, tem parte ali para dentro, tem aqui esta esclanadazinha, está aqui a malta toda a ver café, olha aqui, olha aqui eles, olha aqui. Vamos então apanhar o nosso autor. carro para atravessarmos o Bósforo em direção ao centro da cidade de Istambul e conhecermos o bairro de Galat. Depois daquela visita fantástica ali a Balat, chegámos agora ao segundo bairro do dia 2, que é um bairro também muito importante aqui na cidade de Istambul, não é? Sim, senhor. Que é Galat. Galatá. Galatá. Galatá, de onde nasceu Galatá Saray também, o time, a equipa de Istambul, bem famoso. Galatá Saray. Ganhou a Tatuva em 2000. É desta zona aqui? Desta zona aqui, desta zona aqui. Ok, olha este bairro é conhecido pela zona bohémia, já me tinhas dito, não é? A bohémia dos jovens de Istambul, além disso, já era o lugar de onde foi habitado pela primeira vez pelos genoveses. Era um ponto estratégico. Ok. A partir da torre de Galatá que podiam vigiar os três mares, a entrada de mar de mármara, de cone de ouro e de mar negro também. E de mar negro. Ok. Comercialmente, economicamente, é um lugar muito importante. Ok. Olha, isto é sempre assim com esta gente toda no meio da rua? É esta vida toda assim? Sempre? Sim, sempre. Todos os dias da semana? Sempre, até às 2 de manhã, já não podemos andar 2 lado a lado. Olha uma coisa, isto também tem, estás a falar em bohémia, porque isto também tem diversão noturna. Tem alguns bares, alguns cafés que ficam até tarde, não é? Sim, 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 muitos bares, cafés, restaurantes, a gente até meia-noite já podemos aproveitar tudo à vontade. A partir de meia-noite é proibido a fazer a música. Ok, para beber um copo e para fazer música à vontade, não é? Sim, 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 até meia-noite tudo à vontade. Ok, vamos lá conhecer então o bairro de Galatá. Sim, senhor. Ah, ok. Pessoal, é aqui neste elétricozinho onde vocês podem comprar os bilhetes para subirem ele é até ali acima, à torre, que tem uma vista fantástica sobre a cidade toda, mas qualquer das maneiras, aconselho-lhes a virem com algum tempo, nós viemos com algum tempo limitado para ver esta zona, este bairro e só para estarmos ali à espera, até subirmos é sensivelmente meia hora a 40 minutos, portanto venham com tempo se quiserem subir à torre. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, aqui esta zona toda é tudo cheio de restaurantes e esplanadas e muitas lojas, estas ruas assim que não são as principais, como esta aqui, tem ruas com lojas de decoração, alguns cafés mais alternativos e mais sossegados, são ruas que não têm tanto movimento, ao contrário desta zona aqui, onde está a torre Galatá, ok? Bem, agora vamos sentar um bocadinho ali na esplanada juntamente com o resto da malta que veio connosco passear e beijinhos até ao próximo vídeo, não se esqueçam de subscrever, vão dando informações, se precisarem mandem mensagem, tá bem? Tchau, tchau, beijinhos. Mas vejam o vídeo até ao fim, até porque o final vai ser épico. Bom, nós aproveitamos para comer estes doces, que informo já a todos vocês que são extremamente baratos, é por volta de 3 euros e pouco cada prato e também aproveitámos para tirar os últimos retratos aqui no bairro de Galatá. E aí E aí E aí